Olá, boa tarde pra você. O governo agora está no ar. O presidente Jair Bolsonaro fez agora há pouco uma live anunciando a entrada em vigor da nova lei de trânsito. Hoje, Bolsonaro também fez a primeira visita de cortesia ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a repórter Márcia Fernandes tem os detalhes dessas informações. Boa tarde, Márcia. Oi, Lilian. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Pois é, essa foi uma visita de cortesia, um primeiro encontro solicitado pelo presidente Jair Bolsonaro, um primeiro encontro com o ministro Luiz Fux, desde que ele assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal. Segundo informações do STF, essa reunião durou cerca de 45 minutos, foi a portas fechadas e durante o encontro o ministro Luiz Fux falou sobre as ideias dele à frente do STF, nessa gestão à frente do STF. Ele disse que quer manter a vocação constitucional do Supremo e que pretende debater assuntos como proteção aos direitos humanos e também do meio ambiente e combate a corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. E olha, agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais que, daqui a 180 dias, entra em vigor uma lei que muda, modifica as regras de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro. Esse projeto deve ser publicado no Diário Oficial da União, em uma edição extraordinária, e já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Segundo esse texto, a validade máxima da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, que antes era de 5 anos, passa a ser 10 anos. Então, para renovar a Carteira de Habilitação, o período passa a ser de 10 anos, esse período. Mas, quem tem 50 anos ou mais, mantém esse limite de 5 anos para a renovação da Carteira. O projeto de lei foi de autoria do governo Bolsonaro e o próprio presidente o entregou no Congresso Nacional em junho do ano passado. Lília? Márcia, muito obrigada pelas informações. O Ministério da Educação divulgou hoje novos prazos de inscrições para 50 mil vagas emanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil. As inscrições serão retomadas no dia 26 de outubro. Quem tem os detalhes é o repórter Glauco de Queiroz. De acordo com o MEC, a grande quantidade de acessos ao site do FIES causou uma instabilidade no sistema e, por isso, as inscrições que seriam encerradas hoje serão suspensas e reabertas quando o problema for resolvido. As novas datas ainda serão definidas. Quem já fez a inscrição não fica prejudicado. O FIES oferece 50 mil vagas que não foram preenchidas por desistência do candidato ou por falta de documentação necessária. Logo que o processo foi retomado, as inscrições poderão ser feitas no site do FIES. E para se inscrever, o candidato precisa preencher alguns requisitos. Ter participado de pelo menos uma edição do Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos. Também não pode ter zerado a redação. E o candidato precisa ter uma renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa. Glauco de Queiroz, para o Governo Agora. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.